Prazer, sou na cama Olá MC Cristo O malvado Ela gosta dos maloqueiros que maltratam e batem forte Deixa tua pepé quinchada e anda cheio de malote Pai, mó, pai, mó presença de cabelo dispaçado Eu sou, eu sou o bandido que tu senta pra caralho Eu gosto é dos malotes e dos que é devolvido Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvido Pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido Pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido Cheio de dinheiro no bolso e aor novinho Que é criminoso, que rouba trafico e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafico e mete bala E chama a gruta pro conforto Vem, 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 dá pro bandido de desuí Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvido Vem, 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 dá pro bandido de desuí A band, 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 a bandido Penta, 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 penta pro bandido de desuí Eu gosto é dos maloteiros que maltratam e batem forte Deixa tua pé pé quinchado e anda cheio de malote Pai mó, pai mó, presença de cabelo dispaçado Eu sou, eu sou o bandido que tu senta pra caralho Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvido Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvido Eu sou o bandido pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido Cheio de dinheiro no bolso é a urnouvinha que é criminoso Que rouba trafico e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafico e mete bala E chama a gruta pro conforto Vem vem, pinta pro bandido de Jiu Zui Eu gosto é dos malloy e dos criers envolvidos Vem vem, pinta pro bandido de Jiu Zui Abande 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 Pinta, 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 pinta pro bandido de Jiu Zui Pitina basica, sente o que sente o que pesa a gravidade Tinha uma tritima cacaua, me piso o papel de lá